Olá a todos, muito boa tarde, quem fala aqui é Marcos Boldrini do canal do Observador do Tempo nesse dia 8 de abril aqui em Porto Alegre, um dia típico de outono, bem agradável estou aqui numa praça no bairro Vila Ipiranga, vou mostrar aqui um pouco a região falar do tempo também, agora é meio dia e meio, estou aqui debaixo de uma figueira bem grandinha aqui na praça, olha o tamanho do tronco dela, como é larga certamente ela estava aqui antes da praça ser feita e um local bastante arborizado, aqui tem duas paineiras também, bem grandes, altas pelo menos e vocês podem ver também como é que está o céu, olha como é que está o sol aqui ó, ofuscado, uma camada de cirrostratos agora a temperatura no bairro Chacra das Pedras é de 23 graus e três décimos, umidade em setenta por cento tem a paineira aqui, olha só, tem também as flores da paineira e vão caindo aos poucos, ainda estão floridas as árvores, né, vão deixando esse rastro de flores no caminho o dia menos a máxima, hoje vai ficar na casa dos 25 graus amanhã sim o tempo vai ficar um pouco mais quente aqui os condomínios do bairro Viliperanga até o outro lado também aqui, olha uma área basicamente residencial e aqui a gente consegue ver bem o céu, como é que está com a camada de cirrostratos que eu comentei, meio nublado, sol meio ofuscado também um pé de extremosa certamente as flores da extremosa estão aí mais vivas, né, em função do mês de março que foi bem quente mas também dá para notar a coloração já avermelhada da planta que perde as flores e as folhas bem rápido, né em função da queda da temperatura e também da radiação solar aqui mais um pé de figueira ela dá a impressão de que é um pouco velhinha acho que não, não sei menorzinha já, ainda e vamos seguindo aqui a descida a parte um pouco mais baixa do bairro dia tranquilo sem muita gente bom dia e é um dia típico de outono novamente falei a máxima, hoje vai ficar nos 25, amanhã chega aos 28 graus os pés de jacarandá aqui, ó foram podados também e a semana depois da páscoa, amanhã é páscoa, né domingo, dia 9 de abril e a semana depois da páscoa vai ser com calor aí aumentando aos poucos manhãs agradáveis e a máxima vai chegar aos 30 graus na semana talvez 31 voltando a chover só daqui uns 5 ou 6 dias tá lá o sol, ó ofuscado nos dias de calor esse sol ofuscado é terrível se bem que ele tá muito fraco hoje a camada de cirros tá bem espessa e isso ajuda a não ficar muito abafado aqui é tudo jacarandá basicamente, né uma das árvores prediletas pra arborização aqui na cidade era pelo menos até uns anos atrás ou há umas décadas atrás, né nossa, tem um ninho lá em cima de caturritas elas cantam em qualquer época do ano em verão e inverno estão sempre agitadas aqui é a vista para o lado sul na verdade não dá pra ver muito o céu o bairro Jardim Europa está adiante aqui mais um pé de extremosa dá pra ver lá em cima o céu como é que tá bem fechado, tá mais escuro pro sul também mas hoje não deve chover não quero ver alguém ler essa placa aí que bom que entende essa pista aqui já divide o bairro Vila Ipiranga à direita a minha direita aqui e à esquerda o bairro Jardim Europa e lá atrás, ó, nós temos aquele prédio laranja, o shopping Iguatemi e o prédio branco, o Bourbon Country aqui é vista para a sudoeste, um pouco mais nublado o tempo pra lá uma camada de cúmulos espero que ninguém me atropele aqui a gente sente já um pouco a radiação do sol porque não tem vegetação condomínios do Jardim Europa isso aqui tudo na esquina, ó é tudo pé de cibipiruna uma árvore típica do clima subtropical é o local de onde eu vim o bairro vizinho eu falei que a temperatura no bairro Chacra das Pedras estava em 23,2 no bairro Vila Ipiranga que ali atrás tem uma estação que é um pouco mais distante, marcava 24,1 aos 10 minutos atrás e fazia também 23 graus e um décimo perdão, 23,2 no bairro Auxiliadora e no bairro Chacra das Pedras 23,3 desde aqui a cibipiruna que eu falei, ó opa, tropecei na calçada na frente de uma canafístula o vento sopra de leste que é o ar frio antigo e está no Atlântico Sul que mantém as temperaturas amenas no aeroporto soprava a 14 km por hora então está entre 10 e 15 km por hora reparem que aqui no no bairro Cidadinha Europa já muda o perfil dos condomínios, né então é um dia muito aproveitável não deve chover chuva fica para o norte do Rio Grande do Sul Santa Catarina, Paraná, São Paulo principalmente o litoral de São Paulo Palmeiras várias por aqui e aqui na esquina nós temos o Parque Germânia onde eu tenho vários vídeos gravados também está aí o parque aqui é vista para Sudeste e assim vamos seguindo esses dias de outonais com a semana esquentando e se você gostou desse vídeo compartilhe com o pessoal se inscreva também no canal do Observador do Tempo acompanhe as próximas postagens um abraço a todos e nos vemos na próxima tchau 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 tchau